Jéguenildo, Jéguenildo, você é meu bem querer, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você, ai que fofo, não é, não é? Jéguenildo! Já bebi caninha de todas as cores, já bebi caninha de vários sabores, seu Zé do Boteco já mandou me prender, mas juro caninha que eu não largo você, eu não quero que você vai namorar com o Jéguenildo! Eu vou perguntar a véia, eu vou perguntar a véia, se ela nunca namorou, ah seu traste vem aqui, corre cachorrinho, corre cachorrinho! Já bebi caninha de vários sabores, seu Zé do Boteco já mandou me prender,